O incêndio aconteceu aqui na Curica Ambiental, que é localizada na Rodovia Celso Garcia City. O fogo se alastrou rapidamente porque é uma empresa de resíduos, de lixos recicláveis. E por isso o Corpo de Bombeiros também, com sua agilidade, conseguiu chegar a tempo e evitar o que poderia ser ainda um estrago maior por aqui. Mais informações na programação da TV Tarouba.